Eu aposto que você conhece esse site, mas eu aposto que você não sabe como usar elementos pagos de forma gratuita. Por exemplo, esse elemento aqui, você consegue ver que ele é um elemento pago, né, porque tem a marca da água, e eu vou ensinar como usar ele de forma gratuita. Vindo aqui em elementos, você pode ver que a gente encontra ele. O que a gente vai fazer é aqui, ó, nesses três pontinhos, e vai vir em adicionar, marcar como favorito. Assim que você fizer isso, você vem aqui em início, eu recomendo duplicar a guia pra você não perder o que você fez aqui, mas a gente clica aqui em início, vem em seus projetos, vamos vir aqui em favoritos, e aqui a gente encontra o elemento. O que você vai fazer é o seguinte, clica com o botão direito em cima, copiar e marcar. Aí você volta no template que você estava fazendo e dá um CTRL V. Deu o CTRL V, tcharam, elemento pago, gratuito, sem marcar da água, com qualidade total, tá? Você pode ver aqui, ó, que eu posso baixar, tá? E não vai pedir pra mim pagar. É assim que se faz.